Bora, gasta! Isso! Bora, moleque! Você tem que girar, você não pode andar pra trás, você tem que girar! Tem que girar! Gasta! Empurra ele! Mantém no meio! Mantém você no meio, você no meio! Mantém no meio! Gira, gira, gira! Não deixa eu te empurrar pra fora! Eu não ensai! Boa! Perfeito, garçal! Atividade na queda, só! Boa, moleque! Parou! Não deixa ele crescer na luta, garçal! Tá fazendo certinho! Tá certinho, não deixa ele crescer! Parou! Carsa! Não deixa ele内... Está logo, está! Está a , hood! Estão volando, carsa! Para uma pergunta... Está em casa! Ei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Gerson, você no meio, você no meio! Male, adulto, Brown, middle, to the podium. Fica aí! Boa! Boa! Gerson, excelente, tem que manter esse ritmo. Falta oito! Bora, moleque! Ficou sem transar a semana toda! Tá cheio de energia, hein? Você ficou sem transar! Vamos lá! Listo! Antes de sair, garça! Vamos lá! Vamos lá, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Máster 1, Mel, Blue Heavy, Van em supernação! Para que ele acessou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Run! Janos eexas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Obrigado. Vamos, Ryan. É o gancho aí. Roda, bosta no chão. Bora, Garçá. Continua lutando, Garçá. Continua lutando, Garçá. Parou! Bora, Garçá, pra ver que tá cima, porra!